Música Altas taxas de fatalidade no trânsito. Esse é um assunto que o brasileiro convive. Mas por quê? Que tipo de acidente mata mais? Quanto custa? Por que eles acontecem? É um assunto que a gente tem que discutir. Todos os anos morrem cerca de 1 milhão e 250 mil pessoas nas estradas de todo o mundo. Os maiores índices de fatalidade estão nos países de economias pobres e médias. O Brasil, embora não esteja entre os países mais pobres, tem uma taxa de mortalidade no trânsito equivalente a deles. Recentemente, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o IPEA, soltou um raio-x dos acidentes das estradas federais do país. Em 2014, foram 169 mil acidentes, 100 mil feridos e 8 mil mortos só nas BRs. Mas por que acontecem tantos acidentes? Ah, imprudência, né? Imprudência, falta de parar os horários, né? Bebida, né? Que é a pior coisa que existe, né? Bebida, ultrapassagens erradas, né? Muita gente culpa as más condições das estradas por esses números. Mas será que os acidentes são mais frequentes nas estradas boas ou ruins? Estrada boa. Por quê? Porque quanto mais a pista é boa, mais a pessoa abusa da velocidade. Na boa. Por que na boa? Porque o pessoal daí anda mais, né? E o motorista está coberto de razão. Em estradas boas, o pessoal abusa e bate mais. Mas é nas estradas ruins em que se morre mais, pois lá os acidentes são mais graves. E por falar em acidente grave, quais os piores tipos? É traseira. Colisão traseira é o mais comum. Foram quase 50 mil ocorrências desse tipo em 2014. Mas apenas 8,2% delas geraram a morte de alguém. Agora, a colisão frontal, ela representa apenas 4% do número de acidentes, mas foi responsável por 33,7% das mortes. Ou seja, não dá pra brincar quando o assunto é ultrapassagem. Ele se acha o super homem atrás do volante do carro, né? Aí está indo um rodotrem de 30 metros, dá tempo, vou ultrapassar esse cara aqui. Ele abre pra ultrapassar o cara, mas não dá tempo. Aí o que acontece? Não tem pra onde ir, ele não sabe se vai pro mato. Não tem como bater no caminhão, ele se gruda de frente com o outro. Seja o que Deus quiser, ele deve pensar, né? Mas e o caminhão nessa história toda? Bem, o caminhão é apenas 5% da frota nacional, mas está envolvido em 33% dos acidentes. Talvez por ser muito maior e menos ágil, o caminhão não consiga se livrar e evitar um acidente da mesma maneira que um carro. Mas é fato que o motorista profissional precisa dirigir pra ele e pros outros. E quanto será que custa um acidente? Um assim simples, sem nenhuma vítima, sem hospital, sem nada? Ah, uma normalzinha ali, uns 50. 50 mil reais. 23 mil, 62 reais e 97 centavos é o valor que o IPA calcula que a sociedade perde com um acidente desse tipo. Mas e quando envolve mortes? É muito alto, né? Aí vai lá pra uns 150, 200, né? Quando alguém morre, o custo da ocorrência sobe para 646 mil, 762 reais e 94 centavos. Isso engloba os custos materiais do acidente, as despesas médicas, funerárias e tudo o que a pessoa que faleceu, deixará de produzir. Eu sei pra mim o que custou pra mim, né? Pra mim custou a falta de tudo em casa. Eu falo assim por mim, ó, você já percebeu. Eu quebrei minha vista inteira aqui, no outro caminhão que eu trabalhava. Por falta de atenção do motorista também. Como que foi? Indo pra casa, a gente chega no camotenente, vocês conhecem o camotenente do estado do Paraná. Uma reta ali, um caminhão veio lá pra cá, sem... Ninguém sabe o que aconteceu, invadiu a minha pista e me pegou. E foi embora, o caminhão foi embora e eu fiquei, fiquei na UTI, fiquei em coma e tudo mais, né? Até hoje ninguém sabe quem é o cara. O caminhão fugiu? Foi embora, fugiu. E não parou nem pra te socorrer? Não, não parou nem pra te socorrer. Minha sorte tava com a minha família junto, né? Minha família que tava junto ali, queria conseguir parar o caminhão, minha família que pediu socorro e tudo mais, né? E a sorte é que eles não se machucaram? Não, a sorte é que eles não se machucaram, exatamente. E eu, com a sensação, tô aqui, destruído. Quanto tempo você ficou na UTI? Fiquei nove dias na UTI, seis dias em coma. Nossa, e quanto tempo você demorou pra voltar pra estrada? Oito meses. Assim como ele, muita gente sofre com a imprudência alheia. Muita gente padece com a própria. E para evitar tudo isso, a medida é uma só. Vá com calma, respeite a sinalização, faça os horários certos, faça o que a lei manda. Você nunca vai se incomodar, não vai se envolver em acidente. Segunda a sua vida. Amar ela, amar ela. Não, eu não vou. Tenha calma. Ah, vou chegar atrasado, vou chegar bem, vou chegar vivo. Por isso, pense antes de cometer grandes e pequenas infrações. Não ande colado, mantenha-se dentro do limite da velocidade. Nunca, jamais, ultrapasse um local proibido. Tenha cuidado ao cruzar regiões urbanas perto da estrada. Tente rodar descansado. Não faça parte dessas estatísticas. E pé na estrada. Tente rodar descansado. Tente rodar descansado. Tente rodar descansado. Obrigado.